Ayo, Lixê, traz o trampolim Ayo, Superbase, traz o trampolim, man Superbase, nessa dica parte só Superbase, super, superbase Superbase, super, superbase Superbase, nesta dica parte só Superbase, nesta dica parte só Salta só, salta só Se não saltares nesta dica, metes dó Se tu não saltares nesta merda, metes dó Tu tens uma arma velha, encosta a tola e tira-lhe o pó Quando eu entro, essa dica fica clara, rima é rica Porque eu mato bem, eu dou-lhe o meu bue E se eu droga, não vou, mas eu vou pra cova Depois eu dar só, vou te passar a ser mais old school do que rapé E quando eu saio, eu não te peço qualquer coisa Como esquece, tipo gin E eu nem gosto de gin, mas foi-me assim A salta-te, Nelson, entrega-me o ouro do pequim E vai, que esta dica é trampolim, boy Volta em direto, caga pro horário, não abertõe Boy, hoje eu faço o que eu quero Hoje é, mesmo a latina, eu sou porom bom, pero Porom, 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 porom Mata dica, parte a dica, estraga a dica, foda a dica Que se pica, quem não percebi, este mordom Filas, tem calma Boy, eu só quero um bom baixo Daqueles que eu acho, que encaixo com gratuito e seguro Que quando eu salto, eu rasho Num país que anda a passos de coelho O coelho devia saltar Então quando eu entrar no palco, eu quero ouvir gritar Superbass, super, 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 super Tchau. Superbass. 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 Música 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 Selector Hemeno Selector 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 Obrigado.